Nós, na última hora, continuamos aqui no SOS, em prol dos barbeiros lá do Sul. E nada melhor que estar entrevistando grandes profissionais. E um dos profissionais é esse que está aqui. Dead Black aí, irmão. Beleza? Grande profissional. Acabou de ganhar um grande evento em São Paulo. Parabéns. Você é uma referência para a nossa classe. Não só pelo que você faz, mas também com isso que você está fazendo, que é estar presente nesse evento. Queria que você falasse da importância desse movimento que nós, barbeiros do Rio de Janeiro, estamos fazendo em prol dos nossos colegas do Sul. Então, Pedro, primeiramente é agradecer pela oportunidade de estar aqui, participando desse evento solidário. E poder contribuir um pouquinho, um pouquinho do que a gente está fazendo aqui. Mas eu tenho certeza que esse pouquinho, quando se junta, se torna muita coisa para quem está precisando. E a gente veio aqui para se esvaziar. A gente veio aqui para colaborar com as pessoas. Tem um amigo lá do Rio Grande do Sul que estão sofrendo demais. Perderam a barbearia, perderam as suas coisas. A gente fica assim, sem poder fazer coisas maiores. Mas com a união dos barbeiros aqui do Rio de Janeiro, eu tenho certeza que eles vão ficar muito feliz de ver tudo o que está acontecendo aqui com a gente. Queria que você deixasse uma mensagem lá para o Germão do Sul. Germão do Sul, força, resiliência, nesse momento tão difícil que vocês estão passando na Rio Grande do Sul. E que você possa contar com, não só com o Dead Black, mas com o Piante, todos os barbeiros aqui do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui todos juntos com vocês aí. Valeu, meu amigo. Obrigado, irmão. Um abraço, Piante. Obrigado. Obrigado, Piante. Obrigado, Piante. Obrigado, Piante. Obrigado, Piante. Obrigado.